E saiu a classificação indicativa de Doutor Estranho Multiverso da Loucura, e pra variar, tem gente reclamando. Olá, sociedade de consumo, Pops, estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas, sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você quer me ajudar a trabalhar mais ainda, corre no Instagram do 4 Coisas, arroba 4 Coisas com 4 numeral no lugar do A. É lá que a gente faz a pauta esquadro, é lá que você me ajuda a fazer mais conteúdo, quem sabe a sua ideia vira vídeo aqui. E vamos falar dessa notícia que já era esperada. Se você acompanha esse canal, se você tem alguma noção do mercado, se você já viu essa história antes, provavelmente você não está surpreso. Provavelmente você já esperava que Doutor Estranho Multiverso da Loucura ganhasse o certificado PG-13, que é padrão para todos os filmes Marvel Studios. todos, desde o primeiro, desde Homem de Ferro, todos são PG-13, que significa 13 anos. É uma classificação indicativa de 13 anos acompanhado com o responsável. E em algum momento na internet teve essa especulação de que, ah não, Doutor Estranho Multiverso da Loucura vai ser um filme violento, vai ser um filme que vai ter coisas de terror, vai ter imagens que vão deixar as pessoas bastante assustadas. Então é um filme que pode ser rated R, pode ser o primeiro filme rated R da Marvel. Rolou durante um tempo essa especulação, mas foi um negócio que acabou muito rápido, que ninguém levava a sério essa teoria de que Doutor Estranho Multiverso da Loucura pudesse ser rated R. Isso começou lá quando o diretor do primeiro Doutor Estranho disse que queria fazer um filme de horror. E ele acabou saindo depois por diferenças criativas. Quando ele saiu por diferenças criativas, muita gente já entendeu que eles estavam abrandando. Eles estavam jogando água ali pra dar uma diluída no que o Scott Jackson queria fazer. Que era um filme mais assustador, mais puxado pro horror. Que eu nem acho que seria rated R. Seria pra dia 13 também. Teve uma diferença criativa ali, que eu não sei qual foi, que acabaram trazendo o Sam Raimi, que também é um diretor envolvido com franquias de terror. Ele tem a Noite Alucinante, que é muito quadrinho. Ele fez Homem-Aranha, né? Ele fez a trilogia do Homem-Aranha, que não é terror, mas também tem o estilo dele de câmera, o estilo dele de montagem. E que é um diretor que eu acho que é adequa ao que a gente tá vendo, que tá saindo pelo menos em trailer pra esse filme. Então sem surpresas até aqui. Mas tem gente reclamando. Se tem gente reclamando, tem vídeo no Quatro Coisas. Então o que que eles tão falando mais? Que se a ideia era fazer um filme violento, que o trailer tava vindo violento, se o trailer tava vindo com uma atmosfera mais carregada, naturalmente teria que ser rated R esse filme. Certa parte do público tem essa neura do rated R, que o rated R vai ser um filme mais adulto, mais voltado pra questões não sei o que. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem filme que eu acho que precisa ser rated R. Tem filme que fica melhor rated R. O Esquadrão Suicida é um filme que fica melhor rated R. Porque é um filme que tem um senso de humor mais mórbido. Tem uma coisa tétrica no Esquadrão Suicida que começa pelo título. A palavra suicida já não é uma palavra muito amigável. Então é um filme que necessita essas coisas. Tem tiro, tem bala, tem missões impossíveis de cumprir. Há uma coisa que leva pro rated R, na minha opinião. Doutor Estranho Motivés da Loucura não é material rated R. Porque é um material fantástico. É um material místico. E de acordo com as regras da classificação indicativa, você pode matar qualquer coisa que não seja gente. e matar gente desde que não tenha jatos de sangue. Espetáculos de beleza. Mórbios, por exemplo. Um monte de gente morrendo. Só que você não via o sangue jorráceo. Ou via o sangue jorráceo, porque era muito escuro. Mas você não via. Enquanto você não vê, PG-13. E foi o caso. Doutor Estranho Motivés da Loucura é ainda mais fácil. Porque o Doutor Estranho não precisa enfrentar mercenários. Não é isso que acontece no filme. Ele vai enfrentar criaturas fantásticas. Ele vai enfrentar monstros, zumbis, robô. E monstros, zumbi, robô de boa. Tem uma cena do trailer que a feiticeira escarlata está coberta de sangue. E aí muita gente levantou. Nossa, olha lá a violência. Vai ter sangue. Aí apareceu uma outra imagem de um frame lá. De um teaser que aparece ela destruindo uma cabeça dos robôs Ultron. E aí você para. Putz, não é sangue, é óleo. Ela está manchada daquele jeito porque jorrou óleo em cima dela. É o sangue de um robô. Está vendo como é que é fácil você escapar dessas armadilhas da classificação indicativa? Desde que você tenha um material que seja fácil de fazer. É onde vem o Blade. Por que o Blade não precisa ser rated R? Porque vampiro não é gente. Vampiro não sangre igual gente, não morre igual gente. O Blade pode pegar uma espada e decapitar 50 vampiros. Jorrar aquele sangue azul, verde, laranja para o teto. Que não tem problema. Porque não é gente. Problema é quando é ser humano. Aí os caras ficam, não. Aí não pode. Resumindo. É uma... As pessoas estão reclamando de algo que não faz sentido nenhum. Porque nunca foi... Nunca foi realmente esperado uma classificação rated R para o Multivés da Loucura. De acordo com a classificação obtida, PG-13 diz que vai ter cenas pesadas de violência e ação. Ok, beleza. Tem combate, tem correria. Ótimo. Linguagem um pouco sugestiva. Acabar de ter uma F-bomb ali. Um palavrãozinho escondido aqui. E finalmente é imagens assustadoras. Que vem dos monstros, da maquiagem, dos sustos. que tem essa coisa. Mas é totalmente classificado no PG-13. Não precisa ter. Você não vai ver o Doutor Estranho transando. Você não vai ver o Doutor Estranho nu. Você não vai ver a America Chavez xingando a Wanda. Mas também não precisa. Porque não tem necessidade disso nesse ambiente, nessa atmosfera, nesse clima. Nesse clima terrível que se... Tá se desenhando nesse filme. E eu acho que quem tá querendo se preocupar com esse filme deveria se preocupar com o tempo de exibição do filme. Porque o Doutor Estranho de Fez da Loucura vai ter duas horas só. Tirando os créditos vai ter uma hora e 57. Será que vai dar tempo de contar tudo? De mostrar tudo? Pelo menos tudo que tá sendo esperado pra esse filme? Então não há motivos pra preocupação, não há motivos pra revolta. PG-13 já tava esperado e hoje em dia eles conseguem fazer coisas bem maneiras, bem divertidas com o PG-13 e é isso aí que vai ser. Então esse foi o meu vídeo sobre a classificação indicativa de Doutor Estranho de Fez da Loucura. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da Tudora Pop. Depois da vinheta vão aparecer vídeos do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. Tchau.